E aí galera beleza? Aqui é o C.R. E galera a gente vamo... A live né, a live. É, a live tudo, é. E eu to jogando Skywars aqui né, Skywars não sei de quebra. E daqui a pouco a gente vamo partir lá pro... Roblox. E o Leoboy ta me esperando lá né. Leoboy, rola o Leoboy. Leoboy, cê tá aí? É o Zinho? É, vamo dar os avisos pra eles? É, galera. Eita. Ele vai me matar aqui. Eles vão ser, sabe, aos finais de semana. É. Só os finais de semana, beleza galera? Por que? Por causa que, mano, é tipo assim. Deixa eu ver como é que o senhor fala. É, a gente vai gravar vários vídeos. É, pela semana né. E a gente ta pensando também até fazer live pela semana né. Só live. Por causa por... É... Assim na escola. Tipo, live de noite, sabe. Que aí a gente não consegue... É, fazer assim pelo dia normal né. E daí os bagulhos ficam loucos. Que tem lição de casa. Tem vários bagulhos também pra gente fazer. Né. A gente precisa fazer senão o bagulho ficou louco pra gente né. Da escola. Meu Deus do céu. E também... É... É... A gente tem canal solo, tá galera? Sozinho. Beleza? Se inscreve lá. Que o canal ta bem daurinha lá. Beleza? Nós de nós dois. Como entrar no mapa aqui... É meio descebido né. Tem um... Descebido é. É o... É o... É... A gente não pode falar né. Que... Fez realidade ou não. Né. É... Porque também a gente nem sabe se teve o ataque hack né. É. Tem a minha ilha ali. É... É... Eu vou daqui a pouco. Ok. Deixa eu terminar a partida aqui. É bom. Eu já entro lá com você. Beleza? É... E galera mano. Deixa seu like aí. Beleza? Porque... Mano. A gente ta vendo aí. Quando a gente vamos gravar vídeo. Beleza? A gente não pode falar que a gente vamos fazer vídeo assim todo dia. Todo dia mesmo. Né. Mas por enquanto galera. Mas por enquanto a gente vamos fazer vídeo só por a... Só por... É. Só por final de semana. Só por final de semana. Por causa que... Fazer vídeo assim todo dia mesmo. Não dá não. É. Dá merda pra gente. E... Mano. A gente também ta querendo galera. É... Não. Não a gente ta querendo nada. Eu também só um pouquinho mais rápido. Vai galera. É. Se o áudio tiver baixo aí do meu boi. Né. Calma. Ta quebrando. Ta quebrando nada aqui. Se eu peguei. Se eu peguei nove blocos. E... Será que da pra ir pra algum lugar aqui? Vamos ver aqui. Calma aí. A gente fez uma ilha pra... Pra cá. E deu... Nove blocos. E deu... Calma. Sobrou... Ai meu Deus. Cai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 E eu morri né. Morri. O Break Games ganhou ali ó. E galera. Eu vou entrar aqui no Roblox. Entrar no Roblox aqui. Meu Deus do céu. Entrar aqui no Roblox. Vamos aqui. É... É... Vamos aqui no Roblox. Aqui ó. Avatar. No Avatar aqui do Roblox. Niki Games. Mas vamos lá né. No... Greg's Puzzle né. Greg's Puzzle né. Que coisa. Eu vou te seguir né. É... Você... Mas aqui dá pra você entrar assim... É... Sem me seguir. Entra aí. Eu tô entrando aqui. Me espera aí hein. Galera. Como... Vamos tentar assim. Por trás desses hackers. Ou se alguém já... Já desvendou né. É... Se alguém já desvendou mano. É... Vamos dar... Eu acho que... Quase ninguém desvendou esse caso né. Do... Greg's. Né. E galera. Eu acho que esse... É... Na verdade ele ficou em manutenção. Sabia? Ficou? Ó. Tá esperando aqui. Beleza. Tô te esperando. O que? Tô te esperando. Agora... Tinha. Tinha... Eeeeee... É o que? Tem... 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 O que? Conex... 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 A gente tem que achar também o primeiro né. Conex... Mano, onde que cê tá? Tô esperando que eu tô com o maior medo, vai. Serão? Léo? Léo? Pera, eu acho que ele desligou aqui a ligação, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no meu... Feche... Não, ele desligou a ligação, é sério isso? Serão? Não, é que é a live. Ele desligou, é, ele desligou. Vamos ligar aqui de novo. Serão a ligação. Esse daqui é o Léo Boy, tá, galera? E esse daqui sou eu, tá? Aqui, ó. Esse daqui é o Léo Boy e esse sou eu. Esse é o Léo Boy. Ah, o pai dele ligou, galera. Vamos ligar aqui. E esse daqui é o meu primo, tá, galera? Nossa, eu tô mostrando meus amigos, minha família agora. Yeah. Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui. Galera, a gente tem que desvendar tudo isso, né? Olha isso, o mapa, galera. Mano, quem não acha esse mapa assustador, véi? Aquilo ali é o quê? Esse daqui é o primeiro, tá? Esse daqui é o quê? É o oitavo. Esse daqui é o oitavo. Quero achar o primeiro, galera. Primeiro, a primeira negócio. Mano, eu tô com muito medo desse mapa, galera. Sério, mano, olha isso, mano. A gente vai se afastando as coisas, mano. E vai ficando tudo escuro. Tipo, parecendo uma visão, tipo, uma alterna, sabe? Mano, eu tô com muito medo, sério. Aqui, ó. Acho que é o sétimo. Não é o que a gente quer, galera. Esse daqui é o primeiro. Calmou. Vamos ver aqui se dá pra gente já falar com ele. Vamos. Dá pra falar agora? Dá pra falar. Falar agora? É, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui a live, né, galera? Aí, ó. Vamos ver aqui a live. Não. Não, não. Não. Vamos ver aqui a live, ó. Ainda tem ninguém assistindo, né? Galera, faz isso daqui, ó. Compartilha no Face. Não tem ninguém assistindo, né? Galera, faz isso daqui, ó. Vamos ver aqui a live. Compartilha no Face. Aí, galera, ó. Eu vejo compartilha aqui. Aí, ó. E aí, a live, ó. A live é such a live, é such a live. Olha a live, ó. Aí, ó. E aí, a live, ó. A live é such a live, é such a live. Olha, olha o tanto de coisa agora na tela, galera. Só olha isso. Olha como tá, galera. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Aqui, ó. Ó, só tem uma pessoa assistindo agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Aí, ó. Vamos... Vamos entrar aqui no... No Minecraft. Porque... Aí, ó. Opa. Mano. O cara entrou aqui agora e já... Eita. Mano, será que ele... Ai. Será que ele é hacker? Ele mandou hi aqui no negócio. Ele pediu uma licitação pra mim. Eu adicionei ele. Ele falou hi. Será que ele é hacker? Ele mandou hi aqui no negócio aí. O assunto passou pra mim. Eu adicionei ele. Ele falou hi. Mano. Leo, se você tá assistindo isso daqui, véi. Entra logo aí. Me liga. Mano, eu tô morrendo de medo aqui dentro do mapa, véi. Sério. Eu vou logo sair, véi. Mano, eu vou falar com ele aqui. Mano. Mano, entra logo. Entra logo. Vou falar que pode ligar. Eu vou ligar aqui pro meu primo, galera. Ligar aqui pra ele. Vamos ligar aqui pra ele. Só de câmera? Pra ele participar da live aí também, beleza? Ai, caramba. Mano, eu tô com muito, mas muito na vida daquele mapa, véi. Sério, mano. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui. Oi, liga aí. Vamos jogar. Fala assim, vamos jogar. Vamos. Vamos jogar. Agora meu amigo foi me ligar, né? Vou deixar eu tocar aqui. Bora. Mano, eu tava chamando já meu primo pra jogar, véi. Que eu tava morrendo de medo aqui, véi. Ela tá saindo do mapa. Aqui, ó. Ó, eu vou entrar aqui e você entra depois, beleza? Mano, se você... Se você sair desse serve mais uma vez, véi. Eu vou... Eu vou continuar a live com o meu primo. Será? Vamos jogar mais de crafter. É. Será? Mano, tô mano. Você ainda tá continuando? Oi? Tá rolando aqui, né, galerinha? Tá rolando aqui. Deixa eu ver a barbinha. Sim, 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 sim. Ó o tempo de estresse aqui, galera. Mano, entra logo aí, véi. Sério. É sério, né? Mano, por favor, véi. Tô morrendo de medo aqui, véi. Olha aquela... Olha aquela cabeçom ali no fundo, mano. Ah, não, mano. Esse... Esse boneco aqui também, mano. Olha isso, véi. Soltando aquele sorrisinho aí. Um. Zero, um, um, um. Zero, um, zero, um, um, um. Nossa, sim. Não. Você encontrou um cara chamado... Greg... Tudo. Mano. Ó. Eu vou entrar agora. Calma, calma. Rapidão, mano. Ó, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que você vai fazer? Tá vendo aquele boneco? Tá vendo aquele boneco? Calma aí, rapidão. Calma aí, deixa eu entrar. Eu vou te falar o que você vai fazer, ó. Dez puzzles, você já tá aí no server? Ó, aqui, ó. Tô te vendo. Ó, vem cá, ó. Tá vendo o boneco? Ó, fica... Fica de costas pra ele. E vira a câmera nele. Vira a câmera nele. Ó, vai um pouquinho mais pra trás. Um pouquinho mais pra trás. É, vira a câmera nele. Ó, você tá vendo que é escrito um... É, alguma coisa? Vai... Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Aí, ó. Viu? Ó, calma, ó. Ó, eu tô indo com você. Eu vou ir com você. Calma, eu vou ir com você. Eu tô indo com você. Calma. Calma, mano. Eu tô indo com você. Calma. Foi aí, foi pra aí que eu fui teleportado. Greg e... De Newton. Mano. Mano, olha só isso, véi. Você viu? Eu também tô sozinho, véi. Calma, eu vou subir ali em cima. Ó, a galera tá vendo aí o que que tá acontecendo, né? E não é mentira, galera. Vocês podem aí pesquisar e fazer o que que a gente tá fazendo aqui, galera. Não é mentira, tá? Não é mentira. Vocês podem pesquisar aí no seu Roblox. Greg's puzzle, né? Que é o nome do mapa. Você vai ter que sair do... Daí vai dar play no jogo de novo. Tá, então, eu vou sair. Vai, galera. Era, mano. Ó o medo, mano. Tô no motu da barriga, véi. Tá, ó. Nós já fez o... Nós já achou o... O primeiro, né? Não. É, a gente já achou o perfil do Greg lá no Twitter. E nós também já achou o primeiro. Já fez o primeiro puzzle. A gente foi lá no negócio. Agora, nós vamos ir lá no mono. Será que o mono é por aqui? Vem cá. Ó aqui comigo, ó. Vamos lá. Vamos por aqui. Será que é aqui? Vamos. Vamos. Aqui é o... Aqui é qual? É o set. É o sétimo aqui. A gente tem que pôr o oitavo. Mano. Ó, entrou aqui, ó. O cara lá. Mano. Mano, olha esse cara. Olha o nome dele. Olha o nome dele. Não. Não. Olha aqui. Olha o nome dele. Mano, com quem você tá aparecendo? Com quem que tá aparecendo isso daqui? Não. Que nome? Não. Lembra... Lembra... Vem cá. Não, sai daí. Você pode ser teleportado. É... Da... De quando a gente foi lá pro mapa. Pra que é outro mapa. Então... O nome daquele mapa era 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 ó, 01, 01, 01, ó lá, ó aqui, ó, essa se liga. Ele ficou parado aqui. Mano, eu vou sair daqui. Eu tô te seguindo aí. A gente tem que voltar. Vamos, volta, volta pra cá. Eu sei isso daí já. Ó, calma, calma. Olha aqui. Eu já sei como que faz isso daí, ó. Ó, ó, vem cá, vem cá. Ó, vai abrir um bagulho aqui, ó. Ó, calma, deixa eu clicar isso na hora aqui. E vai. Até agora, nada. Calma, ó, vai ter um aqui que eu vou clicar. É tipo um livrinho, tá? Clica nesses livrinhos aí pra ver se você abre. Aí, ó, abriu, abriu aqui, vem cá, ó. 60 e Erd, alguma coisa, ó. Calma. Onde você clicou? Eu fui clicando aleatoriamente. Aqui, achei, achei. Ó, 60. Mano, não dá pra ver. Não dá, mano. Aqui é o quinto. Mano, vamos embora. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. E aí, a gente tem entrado mais um cara aí no servidor, você viu? Aí, ali, pra lá. Sai daí, eu saio do servidor. E aí, vamos encomar pra agora. Fico na bolinha, na canela. Qual? Qual? Or-di-a-te-a-pizza. Or-di-a-te-a-pizza. At-a-peizza-place. Que dá tipo um cara na motinha sorri, não é? É. 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 Tô entrando nele. Calma, calma. Ó, vai em service. Entrar num service e você me seguir, né? Eu só entrar e você me seguir, né? Vai, você me seguir. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Galera, se você está gostando da live já deixa aquele super like. Aquele like chamosos até brava, né? Explode lá de tanto like que você vai dar, explode seu dedo de tanto like que você vai dar, beleza? Você vai explodir seu dedo dando like, beleza? Se essa live bater um milhão de likes eu faço outra live hoje aqui no canal. Um milhão de likes? É bem impossível. Não, não é impossível, tá? Não é impossível. É super fucking impossível, né? A gente vai me seguir. A gente vai entrar aí. Tá passando aqui a cutscene, né? Ah, tô te vendo, tô te vendo. Você entrou aqui. Ahn... O quê? Vamos ver aqui. Eu quero ver esse cara aqui. Eu quero ver esse cara, beleza? Que pior que esse bagulho aqui em inglês, hein? Fala, velho. O que que você quer? Vem, que menino? Ó... Start... Ó, calma. Vou dar start tutorial. Não, vem start tutorial não. Calma. Tão chato esse tutorial. Eu vou ser chefe. Ahn, calma. Não, então eu não sei fazer tutorial. Não sei fazer, eu não sei. Não sei. Eu sou chefe aí, dentro? Eu sou chefe. Não sei. É. Eu sou chefe. Não. É. Eu sou chefe. Não posso entrar nessa área? Meu Deus. Tá aparecendo de novo. Não sei. Não sei. Ahn, vamos ver. Hello. I'm coming. I need to marry. I need to marry. I need to marry. I need to marry. I need to... I need to... I need to... You. I need to... O que que significa, hatch? I have you. I have you. I have you, man. I have you, man. Lashers. Yo, Ty. Oh, os cara tá tudo indo embora, velho. Eu não sei que você não tá ligando aí. Ahn. Oh, falei alguma coisa. Ahn. Ahn. Desligou. Vou fazer... Galera, ó. Agora sim. Dá pra me fazer aquela live pra... Ahn. Ahn. Por favor, né, mano. Por favor, né, mano. Para, velho. Já ia fazer a live aqui, meu. É. Mas tá bom pra gente finalizar a live pra aqui, né? Tá bom? Não. Finalizar não. É. Vai ter que finalizar agora. Né? Mano. Já tem muito tempo que nós tá jogando. Muito, muito fucking tempo. Tá? Ok? Ok? Bordinha. Mano. 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 Já tem que finalizar aqui a live, beleza? Galera, ó, desculpa aí, beleza? Não. Não vou ter que finalizar a live por aqui, beleza? De que mandinha! Tchau.